E aí, colegas, beleza? Aqui é a Geogames, vamos lá para mais um episódio de João Castro, mano, pela Liga Inglesa. Colegas, semana passada, colegas, não teve a série aqui, não teve um episódio aqui, tive um problema técnico aqui, mas vamos lá. Episódio de hoje, ó, mais um jogo na Liga, a gente tá na liderança, com cinco pontos na frente, colegas, ó. Cinco pontos na frente, na liderança aqui, ó, rumo ao título, hein, rumo ao título, já passamos já do meio do campeonato já, velho. Então, agora é só manter ali, ó, vamos ver aqui a agenda, ó. Agora eu só tenho jogo pela Liga, tá vendo? Tenho bastante dias da semana para descansar e treinar o time. Porque eu saí de um jogo da Copa, entendeu? Como eu saí da Copa, em uma das Copas eu saí, agora eu tenho uma agenda maior para estar jogando com o time e, assim, cansando menos os nossos jogadores. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o time, como que ele está. Tá vendo, ó? Estão tudo descansados, eu vou com o time titular mesmo. E vamos que vamos. Vou com o titular nesse jogo e no próximo jogo eu vou com o time reserva. Vamos mesclar, porque aí tem um jogo na Copa. Tem uma outra Copa que aí eu quero levar, colegas, quero levar a outra Copa, beleza? Então vamos lá, vamos para a partida. Então, ó, enquanto isso, se inscreve no canal, já vai deixando o seu like aí e comenta aí o que você está achando do jogo. Olha lá, ó, ó o artilheiro aí, velho. Ha, ha, mano, está com 35 gols, velho. Sabe que ele vai bater o recorde? O recorde da Liga Inglesa foi de 56 gols, velho. Vai ser difícil bater um recorde, hein? Estava fazendo umas contas aí, mais ou menos. Ele vai precisar de fazer 3 gols por jogo. Então vai ser... Vai ser difícil, velho. Vai ser difícil. Vamos lá. Eu acho que vai ser um jogo fácil. Porque esse time aqui, ele está em oitavo lugar, eu acho, na tabela. Eu não cheguei a ver. Então vai ser um jogo fácil para a gente estar ganhando aqui. Manter pelo menos um... A vitória para manter a liderança aqui do campeonato. Manter esses 5 pontos, velho, até o final, vai ser maravilha. Eu achei que a gente não ia ser campeão. Eu achei que a gente ia ficar em segundo lugar, terceiro. Só ia subir para a primeira. Mas vamos lá, vamos lá. Concentração aqui, velho. Ó, os caras estão de vermelho hoje, hein, colegas? A gente está de branco, hein? Vamos lá. Toca a bola. Toca. Aí. Ó, logo de cara, primeiro gol. Vai. Toca, velho. Demorei para tocar. Marcar. Eu demorei muito aqui, colegas. Para tocar, ó. Vamos lá. Pressão na bola. Pressão na bola. Vamos. Só não deixar os caras chut... Tá, colega. Só não deixar os caras chutar. Marca. Para fora. É. Vamos lá. Isso. Marca, 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 marca. Não deixa, não deixa. Vai. Pum. Será que eu vou vencer na vida? Ah, velho. Os caras começaram ganhando, vai. Isso porque eu falei que ia ser fácil, hein. Pode não. Não pode não. Se achando, cara. Só porque... Um show de habilidade. Facilão. Vamos lá, galera. Vamos lá. Toca. Concentração aqui, ó. Toca, toca, toca. Aí. Fiquei distraído aqui, colegas. Eu estou tenso, velho, para jogar. Porque eu não quero perder a liderança. E aí, quando você está tenso assim, você sabe que tem um time... O time de segundo lugar também, velho. O time que está em segundo lugar também. A gente ganhou um deles na outra rodada. Por isso que a gente disparou na frente. Só que os caras não perdem também, não, velho. A gente ganha aqui, os caras ganham também lá. Então, uma derrota aqui, os caras encostam na nós. Então, não pode. Não pode. Batar esse jogo aqui. Marca aí, mano. Marca que os caras estão querendo fazer graça. Que não, filho. Marca ele, marca ele, marca ele. Não. Opa. Toca. Aí. Toca lá. Isso aí. O negócio é no contra-ataque, colegas. Só um toque. Vai. Isso, garoto. O meu Y aqui do controle, colega. Ele ainda continua ruim ainda, tá ligado? Então, tem que apertar duas vezes rapidão para ele tocar. Não deixa os caras não, mano. Está subindo dois ali. Marca. Não deixa. Só marca, marca, marca. Não. Aí. Tocou errado agora, hein. No contra-ataque. No contra-ataque, isso juiz não deu falta. Vantagem. Vai, 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 vai. Não. Juiz da vantagem aí também erra, né, mano. Pô. Tá, velho. Deixa os caras brincar também, não. Deixa os caras brincar aqui. Já era também, colega. Não pode deixar os caras brincar. Olha, olha, olha. Ufa. Toca. Aí. Vambora. Para frente, para frente, para frente. Ligeirinho. Aí, aí, aí. Vamos. Vamos. Vai, garoto. Vai. É você mesmo, mano. É você. É você. É você. Você. Chuta, chuta. Aí. Que defesa, mano. Espaulmou para dentro da área, só que... Vamos para o aviso. Não deu para cruzar? Não deu. Não. 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 Marca. Olha. Marca. Aí. Vai, vai, vai. Agora, agora, agora. Vai, vai, vai. Puta, chuta. Chá. Aqui, ó. Vamos. Pressão nos caras. Vamos. Olha lá. Aqui, ó. Lá. Falei para vocês, mano. Os caras. Os caras. Os caras não perdem, cara. Informou o plantão esportivo. Valeu. Ixi. Você viu a falha? Isso, zaguei. Foi de peito. Veio do goleiro sair, né, mano? O goleiro veio de sair. Ó, jogadinha ensaiada. Jogadinha ensaiada. Essa jogadinha ensaiada aí não dá nada. Perdeu a bola aí. É gol, hein? Vamos, vamos. Marca. No contra-ataque. No contra-ataque. Aí. Não, ligeirinho. Pelo menos foi um lateral. Toca. Bota a bola para trás. Isso. Vamos. Agora, hein. Agora, hein. Se passar aqui é gol, hein. Que bimble. Vai. Vai. Vai, garoto. Vai. Sozinho. Chuta. 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 Falei para vocês. É no contra-ataque, colegas. No contra-ataque, colegas. Ha, ha. Ó. Mas você viu o dibble que ele deu lá, velho? Deixou o cara para fora do campo, mano. Golaço. Vamos lá. Pegou de três dedos ainda, colegas. Três dedos ainda. De curva ainda. Tirou tudinho do goleiro a bola. Vamos lá. Um a um, velho. Um a um. Não. Vamos virar o jogo. Vamos virar o jogo. Vamos para o segundo tempo com a vitória, hein. Só foi um susto, mano. Só foi um susto. Olha. É só eu colocar a câmera aqui para gravar, colegas. Aí eu perco, velho. Toda vez. Mas essa vez não vai ser, não, velho. Essa vez vai ser vitória. Vitória. Olha lá, ó. É, mano. Eu não fui na bola. Eu achei que o cara não ia pegar. O cara pegou, mas ele mandou a bola para a linha de fundo. Vamos lá. Vamos para o segundo gol. Isso. Isso, ó. Foi falta. Juízo deu. Juízo deu. Cruza, 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 cruza. Faz tempo que eu não faço um gol de cruzamento, hein, colega. Faz tempo lateral. Lateral. Isso aí. Vamos lá. Toca na área. Toca na área. Isso. Na hora do corte, velho, o cara desarmou. Só marca. Só marcar, ó. Marca os caras de boa. Marca os caras de boa. Hum, ó. É, mano. Acabou o primeiro tempo, colegas. Eu queria ter virado o jogo, mas não deu para virar, não. Vamos ver se a gente consegue virar no segundo tempo aí, porque eu não estou afim de perder, não, colega. Você viu que os caras lá já estão ganhando o jogo deles também. Então, a gente precisa dessa vitória para manter aqui na liderança, mano. Manter esses cinco pontos aí, mano. Até no final do... Até o último jogo, velho. É campeão, mano. É um... Dá para ser campeão uma rodada antes. Uma rodada antes, colegas. Então, ó. Vamos lá. Vamos para o segundo tempo, então. Eu não vou fazer nenhuma substituição, não. Eu vou manter esse mesmo time aqui. Não vou para o segundo tempo, não. Vamos lá. Ô, segundo tempo a gente vai, né, mano? Só não vou fazer substituição, velho. Vamos ver com esse time aqui. Enquanto já faltando lá uns 10 minutos para acabar o jogo, aí a gente troca. Vamos lá. Vamos marcar. Olha. Os caras vão marcar bem até também, ó. Achei que ia ser mais fácil esse jogo, hein. Achei que ia ser mais fácil. Marcar. Olha, olha, olha. Não deixa os caras cruzarem. Toca. Agora, hein. No contra-ataque, colegas. No contra-ataque. No contra-ataque. Vai. Uh. Ah. Bela merda. Contratação. Vai, vai, vai. Toca, toca, toca. Só segura. Segura o cara. Segura o cara. O cara, os caras. Marca. Ixi. Os caras gostam de jogar pela lateral, hein. Olha, olha. Ai, que susto. Agora eu levei um susto, hein. Vamos lá. Agora, vai ligeirinho, vai ligeirinho, pega esse passe, velho. Aqui, ó. Vamos marcar. Marca. Marca. Vai, vai ligeirinho, vai ligeirinho. Vai, ligeirinho, vai ligeirinho. Ai, agora. 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 Hum. Acho que a torcida pode esperar uma grande partida. Os caras marcam bem, hein. Os caras marcam bem. Tenta pelo lado. Louca. Marca aqui. Marca aqui. Esse goleiro também aí, meu, joga pra caramba, colega. Meu fone de ouvido tá caindo aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá na hora de virar esse jogo. Tira a bola daí. Não. Vai, vai, vai. Contra-ataque, contra-ataque. Olha. Marca. Marca. A casa do futebol ao vivo. Promessa de um bom jogo. São duas equipes de ótimo sereno. Lá, velho, vai pro próximo jogo nosso é contra o quarto lugar, velho. Contra o quarto lugar. Contra o quarto ou o terceiro. Acho que ele tá em quarto ou terceiro, eu acho. Agora, olha o contra-ataque, ó. Ó, ó. É o prato. Vai. Vai, garoto. Vai, vai, vai pro ligeirinho. Tocou. Golaço. É. Golaço, velho. Ó, o time deu um suador, hein. Esse time deu um suador, hein. Achei que ia ser mais fácil, colegas. Mas não foi não, hein. Não foi fácil não, hein. Vamos marcar. Vamos lá. Dois a um, tá bom demais, mano. É três pontos, velho. Ganhar por um, ganhar por cinco, dá na mesma, velho. Três pontos. Vamos marcar. Daqui a pouco vou fazer umas substituições aqui, colegas. Tirar um dos jogadores que estão cansados. Começar a poupar os caras, porque vai começar a vir jogos pela Copa agora. Ó, ó, ó. Não deixa não, não deixa não. Bola de bem-pé. Qualidade. Deixa não. Ufa. Boa presença no campo de defesa. Toca. Goleira. Isso. Isso. Olha. Que... Chuta a bola aí. Vai no contra-ataque, no contra-ataque, no contra-ataque. Toca, 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 toca. Demorou. Isso. Merda. É um pé de ganha no meio de campo, colegas. Olha o cara livre, hein. Que passe que o cara deu. Os caras usam muito a lateral, hein. Cerca. Pode vir, bola para a área. Isso, toca. Recupera, sem falta. Pressão. Recupera a bola no ataque. Não. Aí. A bola ficou fácil para o goleiro. Vamos, vamos. No contra-ataque, vai. Eu gosto de pegar essas bolas aqui assim, ó. Na lateral também, ó. Toca. Pulo ligeirinho, pulo ligeirinho. Isso. Pulo ligeirinho no meio, no meio, no meio, no meio. Isso. Que toque, que toque agora. Agora. Ah, perdeu a bola, mano. Não pode perder essas bolas, colegas. Não pode. Não pode. Marca. Está acabando o jogo, colegas. Está acabando o jogo. Fazer o terceiro aqui, nós eliminamos os caras. Acabam de me informar, pênalti em outra partida. Ó, agora, 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 agora. Toca, toca, toca. Isso, isso. Bola, bola, filho. Passe a passe. Gol, filho. Esse daí não passa nenhum jogo sem fazer um gol. É claro. É um gol por partida, velho. É a média de gol dele. Então, pode esperar que ele vai fazer um gol. Ó. Contra-ataque. E aí, ele soltou uma boa... Aí. E aí. E a finalização de meia distância. Vamos lá. Artilheiro, velho. Artilheiro. Fazendo a substituição aqui. Um V. Vou tirar o baqueiro ali, ó. Vou colocar... Um meia ali. Também agora, 3x1, colegas. Fazer a substituição aqui, ó. Só para segurar o jogo também. Tinha como fazer o quarto. Vamos fazer o quarto também, né? Vambora. Está acabando também. Mais uma vitória, velho. Olha aí, velho. 4x0, velho. Eu estou falando para você, mano. Os caras não perdem, colega. Os caras não perdem. Diz que a gente não pode perder aqui, entendeu? Se a gente perder, os caras encostam. Aí. E o confronto direto que a gente tinha com eles, a gente já teve já. No campeonato. Então, a gente não tem mais, não. Eu empatei um jogo e ganhei um. Segura aí. Não vamos tomar um golzinho, não. Não, 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 não. Que tem goleiro, filho. Que defesa, hein? Dá um ligue. Ó. Goleiro, filho. Já está com 36 anos, já. A gente vai aguentar mais um ano, hein? Só mais um ano, hein? Vamos. Isso. Ó, ó. Nossa, eu tenho vontade de fazer um gol assim, ó. Sabe? Lançar a bola na frente, mano. E o cara pegar a bola. Vai acabar o jogo. Vai acabar aí. Mais uma vitória, colegas. Mais uma vitória, colegas. Segura. Segura. Vai acabar. Vai acabar. Não vamos deixar eles fazerem, não. Acabou. Ha, ha. Tá aí, colegas. Mais uma vitória. Mais três pontos. Mantendo na liderança. Já passamos do meio do campeonato, já. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Subir, eu acho que a gente já subiu. Porque dificilmente a gente vai cair nessa tabela. Mas eu quero levar o título. Porque eu acho que o único título que a gente vai levar nessa temporada vai ser o campeão da liga. A Champions League. A Champions League, ó. A Copa Europa, a gente não vai levar, não, velho. Isso aí vai ser muito difícil a gente levar. Agora, essa liga aqui tá mais fácil, hein. Eu achei que ia ser mais difícil, mas tá mais fácil, velho. Tá mais fácil, colegas. Então eu vou ficando por aqui, velho. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vocês pediram pra eu mostrar pra vocês, ó. Essa bola aqui, ó. É uma bola da Pênalti, tá vendo? Quando eu fui comprar ela, eu fui comprar essa aí. Que eles jogam na liga, mas tava muito caro. Beleza, colegas? Valeu? Vou ficando por aqui, ó. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Até a próxima. Fui. He-he. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra...